Conseguiu comer o bolo? Estava com 12 horas que eu dei um pé Só e tirar na zebrinha Mas primeiro nós vamos levar a cala para tirar ali no paraíso total Vamos andar a minha para ter puro clamo Iago vai nadar Primeiro eu bati na bunda da zebrinha Ver se me aguentar em mim Até a zebra andou até comigo Vou fazer uma zebrinha ali e eu vou te mandar a foto depois É porque o meu celular da Apple só pega se tiver bem na boca do wi-fi Aí vou te mandar A gente é rica é outra coisa Se dela e Dianne funcionar aqui não estou dizendo Puro glamour É, o dela é a Apple É da Apple mesmo Eu acho que o celular da Apple não vai para...